E como nós sabemos, Carlos Ancelotti acabou de ser anunciado como o novo treinador da Seleção Brasileira, onde vai começar em 2024, após acabar o seu contrato com o Real Madrid. Uma ótima escolha, na minha opinião, por ser um cara que já ganhou várias vezes a Champions League e também por ser um treinador que gosta de apostar em muitos jovens. É uma opinião que eu gostei muito, gosto do trabalho do Carlos Ancelotti e não tem como. Aquela foto do Xavi terminei para muito o Pickbrivers. Um cara de cultura. Carlos Ancelotti, italiano, e eu acho que vai ser uma boa para a nossa seleção. Porém, tem pessoas, comentários no Facebook, que não gostaram muito. Porque preferiram Jorge Jesus, que era um dos cotados, inclusive, para assumir a seleção ao lado de Fernando Diniz e Abel Ferreira. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Porém, Jorge Jesus havia assumido para a Arábia Saudita. O que não agradou muito os fãs do Mister. Por que quem não sabe, eu não vou ser hipócrita, mas o Jorge Jesus foi o pioneiro de treinadores dessa leva nova de treinadores portugueses aqui no Brasil, porque ele fez o melhor trabalho, na minha opinião. Ele, assim, não que ele fez o melhor trabalho, mas ele deu um ponto a pé, na minha opinião. Porque ele conseguiu levar o Flamengo para uma final mundial depois de ganhar a Champions League e o campeonato brasileiro. Sério, foi uma temporada muito boa. Apesar do começo ter sido meio ruim, tá? De até ter perdido o tempo. Demotético goeliense, mas assim, foi uma temporada ok que o Flamengo fez e eu não vou ser hipócrita de que sim, o Jorge Jesus deu esse pioneiro e foi muito bem, apesar de ele não ter sido campeão mundial. Mas vamos aos fatos. O Jorge Jesus, ele saiu do Flamengo, certo? Ele saiu do Flamengo. Ele saiu do Flamengo. E depois apostou no tal do Flamengo, depois apostou no Bovenec lá, tudo e tal. Mas no início, ele saiu do Flamengo e foi para o lado, para o Benfica. Mas isso não é possível. Que seria um salto interessante na carreira. Tipo, beleza, você foi super campeão lá continental para o Flamengo e agora você vai para o Benfica, que mesmo não sendo um super time, tem uma base muito forte e pode sim evoluir no futuro. Foi uma escolha interessante que ele fez. Porém, na Champions League, que era o grande objetivo do Benfica, quem que ele enfrentou? O Paoc de Abel Ferreira. Pois é. E quem venceu os confrontos entre Jorge Jesus e Abel Ferreira? Abel Ferreira. O Abel Ferreira amassou o Mister. O que aconteceu com o Abel Ferreira? O que aconteceu com o Abel Ferreira? Depois ele caiu, ele passou o sub-Benfica e caiu depois. E depois disso ele foi para o Palmeiras. E aí eu respondo aquele fã do Mister. Ok. Mesmo depois do fracasso dele no Benfica, ele recebeu propostas para voltar ao Flamengo, porque era o momento que o Flamengo precisava, e recebeu propostas para voltar para o Atlético Mineiro. E o que que ele fez nessas duas propostas aí, quando ele precisou? Ele, vamos negociar, vamos negociar, vamos negociar. Os caras falaram, não, volta, Mister. O Atlético Mineiro vai ter um Mister. Agora nós vamos finalmente englurear o Anelca e vamos trazer o Mister. Não trouxemos o Anelca, mas vamos trazer o Mister. É, era esse o pensamento do Atlético Mineiro. Pô, o que que o Mister fez? Cancelou e assinou com o Ferreira Baccio, onde ele ficou, se eu não me engano, até recentemente até ser demitido. Foi especulado no Flamengo, em contrato com o Ferreira Baccio, que não estava ganhando absolutamente nada, não tinha chance de nada, não estava jogando nem a Champions. O Flamengo quis ele de volta, e o que que ele fez? Ele disse, não, até acabar meu contrato, Flamengo. Não pensou e assinou com o São Paulo. E agora, o que que ele vai falar? Mister assina com a Arábia Saudita, não sendo cogitado ao Brasil. O que que eu quis dizer com isso? Por mais que o Mister seja, assim, um cara que há, por a primeira temporada que ele fez, ele é um cara que prefere sempre a Europa, ele sempre prefere o melhor de todos. Ele está nem aí no Brasil, essa é a verdade. E vocês que estão babando, falando mal do Abel Ferreira, eu quero primeiramente que vocês vão para a puta que pariu. Porque primeiramente, o Abel Ferreira, no Palmeiras, ele fez o dobro, o triplo do que o Mister fez aqui pelo Flamengo. Essa é a verdade. Dói, eu disse, dói, mas é verdade. Mas eu também não vou ser prócata. O Flamengo, mesmo sem o Mister, pô, encontrou o Dorival Junior, levou, fez tudo que o Mister também não conseguiu fazer, pô. E aí o Flamengo fez a cagada de ter trazido o Vitor Pereira e o Ferrar com tudo de bom que ele fez. Parabéns, cara. Paga a pau do Mister, mas não valoriza nem um pouco o Dorival Junior. Essa é a questão do Flamengo, tá? Eu não estou falando do meu serão, não, tá? Eu não tenho nada contra os clubes, tá? Aqui a conta é só Jorge Jesus. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Jorge Jesus, na minha opinião, é um puta de um hipócrita e é um cara que eu prefiro mil vezes o Carlo Ancherotti, o Pick Blinder mesmo. Tem que ser um cara assim, o Dati Charuto, com os brasileiros, terninho, gravata e óculos escuros. Esse é o treinador certo. E eu espero as coletivas perfeitas desse treinador que ele termine uma boa temporada no Real Madrid, né? E é isso que eu desejo ao Carlo Ancherotti. Seja bem-vindo à nossa seleção, Carlo Ancherotti. Vamos te receber bem aqui e talvez conseguiremos o Ex. Enfim. E a meu ferreiro é mil vezes melhor do que o Jorge Jesus. Dê like, se inscreva no canal, ative o sininho e falou, cala roxo.